Vamos adorar filha? Vamos lá, vamos lá povo de Deus Aleluia! Oh, aleluia! Entrega a sua vida ao Senhor! Entrega o seu coração a Ele Em meu coração E em que? Em minhas raízes Com minhas lágrimas Vão nos alteração Senhor, eu quero que os meus olhos Perto é o brilho Do que meu amor Por Ti Não quero que Me se perca Em minhas raízes O que meu amor Por Ti Não quero que me se perca Em minhas raízes E me resgata Para os meus olhos Só pra Ti Eu vou Porque eu quero Eu quero ser Seu bom perfume Que nela essência Teu jardim Para Ti Pulei Eu estou Estou No meu jardim Tomei a porta Abre meu coração Abre meu coração Abre meu coração Adore a Deus E três vezes, com minhas águas, vou dar de adoração, Senhor, não quero que os meus olhos, não quero que os meus olhos, não quero que os meus olhos, o que eu preciso de te adorar, Senhor, que me desvara, todos os dias, só pra te adorar, Senhor, eu sei, se eu vou ver com você, não quero que os meus olhos, 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 Deus, 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 Deus Amém. 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 Vencerimi, Senhor. Vencerimi, Senhor. Vencerimi, Senhor. Amém. Vem sobre mim, Senhor 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 Vem, Senhor E me resganta Todos os dias Só pra te adorar Quero ser Seu bom perfume Minha essência Deus adima a ti Eu vou te dizer